Receita de Pudim de Doce de Leite Sem Forno Pudim 12 gramas de gelatina em color em pó sem sabor 5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina 1 lata de doce de leite 1 caixa de creme de leite 300 ml de leite Calda 1 xícara de chá de açúcar 1 xícara de chá de água Em um recipiente, hidrate a gelatina com a água, leve ao micro-ondas por 15 segundos e reserve. Em um liquidificador, adicione o doce de leite, o leite, o creme de leite e bata até fiar o moguênio. Acrescente a gelatina e bata mais um pouco. Despeje em uma forma e leve para a geladeira por no mínimo 6 horas. Adicione o açúcar a uma panela, fogo médio baixo, sem mexer. Quando o açúcar começar a derreter, faça movimentos circulares com a panela. Quando começar a mudar de cor para caramelo, mexa com uma espátula até tudo caramelizar. Adicione a água e continue mexendo. Quando formar um caramelo liso, desligue e reserve. Espere esfriar a calda. Desenforme o pudim e despeje a calda de caramelo por cima. Agora é só servir.